E ela vai demonstrando o seu preparo, que está em dia, para bater um papo também com o Itamar Xulia. Aquela corridinha clássica antes da bola rolar com a nossa Lilian Fonseca. O grito de guerra, o casacazá também tradicional da equipe do Esporte Clube do Recife, nesse exato instante, na Ilha do Retiro. Arbitragem checando os últimos detalhes para que possamos ter o início da partida. A gente já observou que teremos um minuto de silêncio para esse clássico das multidões. É o casacazá, a confiança da torcida do esporte. É o casacazá, a confiança da torcida do esporte. Para a festa da torcida rubro-negra na Ilha do Retiro. É o gol rubro-negro! Elton é o nome da fera na jogada do Marquinhos. Deu voltando, Elton. Perna esquerda, canto esquerdo do goleirão Michael Clayton, que nada pode fazer. Inaugurando o marcador na tarde de hoje na Ilha do Retiro. Elton, agora, Esporte 1, Santa Cruz 0. O que é que só você viu, Felipe Rolim? Primeira comemoração do Daniel Paulista, né? Precisando muito dessa vitória, pulou demais. O que é isso?